Fábio, boa noite. Virada a chave da Copa do Brasil, agora amanhã um jogo, uma final, primeira final do Pernambucano. O que é pra você estar participando de mais uma final de tantas da sua carreira, da sua extensa carreira vitoriosa, em especial estar na final desse Pernambucano? Boa noite. Um jogo especial, uma fase especial que o clube chega em uma final de campeonato, um campeonato que foi disputado. Chegaram as duas melhores equipes na final, vai ser um jogo muito importante. Final de campeonato é sempre decidida nos detalhes. Eu já tive a oportunidade de disputar, na verdade, algumas outras finais. Fui vitorioso na maioria delas. Então a gente tem que concentrar bastante, que é um jogo bastante difícil, diante de um adversário experiente. Mas temos que continuar trabalhando muito forte. Sabemos que nós temos que suar sangue, dar vida dentro de campo, para que a gente conquiste o nosso objetivo. Como você falou, final de detalhes, final de muitas vezes um jogador define, decide. Você, como um dos mais experientes do grupo, nosso grupo é um grupo mesclado entre juventude e experiência. O que é que você pode passar nesse momento? O que é que passa? Principalmente se tratando de uma final para os mais jovens. Eu acredito que, final de campeonato, você tem que estar mentalmente preparado. Mentalmente, emocionalmente preparado. Até porque a gente vem trabalhando forte, desde o início da temporada, desde a pré-temporada. Então, fisicamente, tecnicamente, eu acredito que o nosso grupo está muito bem preparado. Então, acho que numa final de campeonato, você estando mentalmente e emocionalmente preparado, eu acredito que você tem grandes chances de sair um passo à frente do adversário. Sabendo que a nossa equipe sempre tem sido estudada, até pela temporada que a gente tem feito. Mas o professor Anderson, uma coisa que ele sempre fala para a gente é colocar os pés no chão, não se acomodar e buscar sempre ultrapassar o nosso limite. Então, acredito que, dentro dessa experiência que eu e alguns outros jogadores aqui do elenco a gente tem, acho que emocionalmente, mentalmente, você tem que estar muito forte, muito preparado. Como você falou, essa final tem que ter muito pé no chão. De toda forma, estarmos em duas finais, isso meio que é uma coroação do trabalho feito ao longo do ano. Mas, como o professor Anderson mesmo diz, não tem nada ganho, não tem nada definido. A gente aí já vai ser outra história, essas duas finais que a gente participa. Realmente, eu sempre falo que quando você veste a camisa de um grande clube como esporte, você tem que buscar as primeiras colocações, o topo da tabela. A gente buscou isso nessas fases classificatórias, semifinal, até chegar à final de dois campeonatos. Então, isso mostra que o nosso trabalho tem sido bem feito. Agora, sabemos que a final é um jogo totalmente diferente, um jogo à parte. Então, cabe a nós estarmos totalmente preparados para que a gente possa conseguir e buscar o nosso objetivo principal. Já encaramos o adversário de amanhã em outra oportunidade. E deu para perceber que o time deles é um time organizado, é um time aguerrido para amanhã. O que é que você espera para o jogo de amanhã? Realmente, jogadores ali experientes, que eu já joguei contra em outros clubes também. Eu acredito que vai ser um jogo bastante competitivo, vai ser um jogo muito difícil. Embora a gente já tenha jogado também ali na arena, que é a casa do nosso adversário, o mandante do jogo. Mas eu acredito que se a gente continuar implementando o nosso ritmo de jogo, o nosso estilo de jogo, e continuar dando a vida dentro de campo, a gente tem tudo para buscar o resultado positivo. Obrigado.